Salve galera que fala aqui é o Edu, começando mais um vídeo no canal do Pássaro Verde, um vídeo muito triste, felizmente acabou morrendo a fêmea de periquita australiana, a Jade, a Jade e o Fred, acabei tirando esse belo casal para tirar filhote no ano 2023, ele estava fazendo tudo certo galera, estava vindo tudo certinho, mas infelizmente a Jade morreu no meio do processo, acontece, é normal, mas é muito triste. E em fevereiro, acabei separando o Fred e a Jade para formar um belo casal, deu certo. Depois de um mês eu acabei colocando o ninho, ouvi o Fred e a Jade se trozando cada vez mais. Aí o Fred e a Jade acasalou, até publiquei no short do canal do Pássaro Verde, os dois acasalando. Olha, agora vem filhote, colocou o primeiro ovinho, colocou o segundo ovinho, colocou o terceiro, quarto. No quinto ovinho aconteceu uma coisa muito triste, o ovinho acabou atravessando. Eu precisei ajudar a Jade a tirar o ovinho. O vídeo de amanhã, que ia sair hoje, vou falar que eu acabei salvando a vida dela. Mas como eu já tinha gravado esse vídeo, ia sair hoje, no dia 2 de abril de 2003, mas infelizmente ela morreu hoje, nesse dia 2 de abril de 2003. Às 10h45 da manhã, a Jade acabou falecendo. Ela não resistiu. Eu tenho aqui os últimos momentos da Jade. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Agora o vídeo de amanhã, vou tentar reditar ele, tentar colocar umas teses e tomar cuidado, galera. Infelizmente, minha periquitinha não conseguiu sair dessa, tome muito cuidado, o ovo atravessado, o ovo mata. Eu falei da Fiona, a Fiona morreu quase desse modelo e a Jade também. Galera, aqui que ficou os quatro ovinhos que ela deixou, provavelmente as outras cenas que eu tenho aqui não vai chocar os ovinhos. E também já faz dois dias que eu tenho aqui. E também já faz dois dias que eu vejo ela fora do ovinho, os ovinhos estão até gelados. Não vai acontecer nada, vai acabar morrendo. Galera, parei para analisar aqui sobre aqui, não tem nada de batimento aqui dentro. Infelizmente, acabou morrendo o filhote que estava aqui dentro. Dá para ver que estava com veia, estava envolvendo, mas infelizmente não vai gerar nada. Esse aqui foi o quarto ovo que ela colocou. Tá vendo? Está com a gema. Não tem nada dentro. Esse daqui também estava envolvendo, mas não resistiu. Dá para saber. Quando morreu, ela ficava até endurecendo aqui. Ele pulou a dentão, não é lá? Mais um jogo que não sobreviveu. Esse daqui é o primeiro ovinho que ela colocou. Dá para saber que é o primeiro, porque está com mais escuro. Está mais vermelhado, né? Também não vai vir nada, galera. O acontecimento do atravessado foi no dia 30 de março. Dia 31 já estava um pouquinho melhor. Ficou dia 31, dia 1. No dia 1, já percebi que ela não estava de mil. Estava quase fora. Aí eu peguei os ao vivo e me veio para me checar. Estava muito frio. Foi até no dia que eu publiquei lá os ovinhos e ia ter filhote. Aí hoje também aconteceu esse acontecimento aí da morte da Fênia. E eles estão muito desilados. Infelizmente, vou colocar os ovinhos junto com a mãe. Ainda não mostrei a mãe, porque eu estou com dor de mostrar, galera. Agora vai vir ela. Galera, ela ficou assim, ó. Eu coloquei ela nesse suporte. Não sei se eu consegui gravar. Eu estava gravando ela fora do suporte. Tipo, na videoagem da gaiola. Eu falei que eu coloquei nessa tampa de ninho para ajudar ela a ficar mais firme, entendeu? Eu sabia que ela ia acabar falecendo. Até para ter mulher. Vamos ver ela. No momento aqui vai ser as últimas vezes que a gente vai ver ela viva. Dito o que aconteceu. O que eu peguei hoje de manhã, fui trocar a gaiola para os passarinhos. Quando eu olhei para ela lá para fora. Olhei para ela e ela estava na parte de baixo da gaiola. Falei, putz, mano. Ela não está bem. Aí eu fui pegar nela e ela me deu um bigstone ainda, cara. Falei, cara. Não dá para ver a marca do bigstone que ela me deu. Já saiu, entendeu? Eu vejo um bigstone da fêmea. Aí eu peguei ela e vi que ela estava bem. Ela estava muito molinha. Na hora eu lembrei da Fiona. A Fiona, uns dias antes dela falecer, ela ficou do mesmo jeito. A Fiona acabou de falecer normalmente foi à noite ou foi de madrugada. Agora já já ouvi o processo dela de falecer. Eu já mostrei para vocês no começo do vídeo. Eu mostro para vocês novamente como ela ficou no processo da morte dela. E minha mulher viu. Eu falei, amor. Aí eu troquei os passarinhos, guardei. Coloquei eles de casa que lá fora está frio. Coloquei eles de casa. Aí quando eu barri lá fora, quando eu voltei. Falei, vida. Ela está falecendo. E a mulher falou, não, ela está bem. Ela não está falecendo, não. Ela está até voando. Eu falei, não. Esses aí os últimos momentos dela. Ela começou a voar, entendeu? Ela estava de barriga para baixo. Quando eu fui abaixar o volume da TV, ela voou. E acabou de virar o céu. De barriga para cima. E acabou parecendo desse jeito. Muito triste. Agora vou aterrar a mãe e os filhotes que ela colocou. Galera, muito triste mesmo. Mil desculpa aí, galera. Por não ter comparecido no canal. Quando eu voltei, já voltei com ela. Eu sou muito triste. Valeu, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui com ela. Falou.